Fala galera, você está no GameplayJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera, finalmente eu estou aqui de novo, eu voltei, eu voltei e agora o bagulho vai ficar doido, que beleza galera, que beleza, tamo de volta, todo dia agora aqui pra vocês, os vlogs vão voltar a ter regularidade sempre, muitas novidades estão por vir por aí, tá certo, e bom, é um vídeo mais pra avisar sobre algumas coisas, né? Eu fiquei 15 dias fora, ou seja, tá tudo meio que uma bagunça, eu fico feliz em dizer que o canal manteve o desempenho que sempre teve em visualizações, em inscritos, em engajamento, né, eu estava fora, eu não pude divulgar os vídeos direito, mas os piras me ajudaram, o Igor, o Kroos, o André, todo mundo, muita gente fez vídeo e me ajudou pra caramba, sabe, a manter a regularidade do canal, e agora a gente vai voltar, eu vou voltar grande, eu voltei grande, voltei maior, e é o seguinte, tá certo? Primeiro, temos muitos vlogs que eu fiz lá fora, que não deu pra editar, não deu, cara, eu tava indo lá em Vegas, eu ainda me deu trabalho de gravar, tá certo? Agora, editar e o, não deu, não deu, mas eu vou organizar tudo, é muito vídeo que tem, foi tudo gravado em 3 câmeras diferentes, então tá uma bagunça, mas você, ai cara, o vídeo deu atirando, galera, vocês vão ficar doido, eu fiquei, eu fiquei, a experiência de você atirar com arma de verdade é muito foda, Eu atirei com uma pistola, com silenciador, com um revólver pesadão, com uma 12, a 12 é muito foda, e com uma metralhadora, sensacional, eu fiquei doido, eu fiquei doido E aí galera, vamos, 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 vamos falar um pouco como é que vai ficar a estrutura do canal agora, é, vamos lá, temos GTA, como sempre, é o eterno, GTA tá aí direto, vai ter a zoeira, vai ter, e vai ter uma novidade grande, que vai ter um trailer, mas já vou adiantar pra vocês, vai ter um campeonato dos piratas, eu vou só deixar vocês com isso Tá? Vocês não tão ligados da loucura que, aí, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro Então GTA, os vlogs, normal, como vocês sabem, tem um monte de unboxing pra mostrar pra vocês, que eu tenho que editar ainda, mas tem um monte de unboxing, e eu vou liberando durante, é, durante os próximos dias Temos, Batman Knight, temos Ark Survival Evolved, quem quer esse jogo? Eu tô pilhadão pra jogar Temos o Ark, temos o Lego Jurassic Park, certo? Temos The Witcher, temos Far Cry, então tem muita coisa É, os vídeos de Far Cry, tão indo muito bem, e os The Witcher também, e eu fico muito feliz que eu tenha conseguido mudar o modelo, né, de vídeo, é, desses de mundo aberto pra vocês E vocês tão achando muito interessante, eu também tô, então, fico muito feliz por isso Lembrando que o meu irmão tá aqui em casa de novo, né, é, depois de um ano, é, e agora o meu irmão tá com o canal, não sei se vocês tão ligados O link do canal dele tá aqui na descrição, inscreva-se lá, eu vou fazer um outro vídeo só pra falar específico sobre o canal do meu irmão Mas, mas por enquanto é isso, é, e é mais ou menos isso, galera, eu tenho, assim, todas as coisas que eu comprei novas, né, quem conseguiu reparar no cenário Algumas novidades aí que já tem, é, eu fiz unboxing, então eu não vou mostrar isso pra vocês, eu vou mostrar unboxing pra vocês de vez Aconteceu muita coisa, foi muito produtiva essa viagem, foram 15 dias, e cara, eu fiquei impressionado com Las Vegas, eu gostei demais de Las Vegas Gostei demais, Las Vegas é foda, eu recomendo todo mundo Não, não acho que você, ah não, eu, eu não gosto de festa, não gosto de putaria, não gosto de ficar doidão e tal, não tem problema Você vai tranquilo pra Las Vegas, você não precisa, você pode fazer isso se você quiser, mas não precisa Las Vegas tem de tudo, é uma cidade incrível pra se visitar, recomendo pra todo mundo Não é uma cidade pra comprar, tá certo? A não ser pra mulher, porque tem as lojas de roupa, de maquiagem, de perfumes todas Mas, tipo, ah não, você quer comprar videogame, eletrônico, você não esquece Não é uma, não é uma cidade pra isso É uma cidade pra você curtir as coisas, e realmente é inacreditável Eu gostei muito, tá bom? Então, é, eu vou continuar aqui trabalhando Depois que eu vou gravar aqui, gravar mais vlogs E vou gravar GTA também E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu tô muito animado, agora com a volta sempre assim, né Você vai viajar, fica mó tempo fora, é legal, é maneiro, isso aqui Mas a volta sempre é boa também Vou de volta pra cá, com a saudade A falta que eu tava jogando videogame, cara Porra, porra, mó tempo, 15 dias de jogar videogame Cara, quanto tempo que eu não fico com isso, hein? Eu não lembro quanto tempo que eu fiquei sem jogar videogame Assim, eu acho que essa aqui talvez seja a maior em muito tempo, tá? Então, galera, é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, edição no vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!